Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou estar lendo em Jeremias 7, verso 3. Que diz assim, Neste lugar. Deus está nos falando para que nós melhoremos cada vez mais o nosso caminho, o nosso caminhar. A nossa direção a Deus, se nós está bem, nós procuramos melhorar mais. Porque é assim que Deus agrada das coisas que nós fazemos para Ele. Que seja bem feita, seja de bom coração, seja alegre. É isso que Deus quer de nós. E eu agradeço pela oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou estar lendo aqui em Salmo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da sua pressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me aborreço. O meu coração está dolorido dentro de mim e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim e o horror me cobriu. Pelo que disse, ó quem me dera ter asas como de pomba, porque então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. A pressar-me ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violências e contenda na cidade. De dia e de noite acercam sobre os seus muros iniquidade e malícias. Estão no meio delas. Agradeço pela oportunidade.